E aí pessoal, beleza? Bom, qual que é o melhor horário para estar operando no mercado Forex? Bom, primeira coisa você tem que saber que o horário do mercado Forex funciona 24 horas por dia. Só que tem momentos que é ruim de operar nesse mercado. Como por exemplo, entre as 17 horas, ou seja, 5 horas horário de Brasília, até mais ou menos umas 9 horas da noite. Nesse horário, os spreads, porque as bolsas, a maioria das bolsas do mundo, estão fechadas. Aí os spreads ficam muito largos. Não compensa operar nesse momento. Mas, olha só pessoal, por ironia do destino, eu opero nesse horário praticamente. Ou seja, eu deixo minhas ordens abertas assim que começa o novo dia. E muitas vezes eu acabo entrando nesse horário. Mas por via de regra, esse horário é o pior horário para estar operando. Se você não tem conhecimento, você pode levar o stop muito fácil. Muita gente prefere operar o horário de Londres, porque Londres é a capital do mercado Forex. Ou seja, é praticamente onde as coisas tendem a acontecer. Então, no mercado Forex, você vai ver grandes movimentos quando estiver o mercado de Londres aberto. Mas qual é o horário que está abrindo Londres? Bom pessoal, deixa eu compartilhar aqui o MetaTrader para explicar melhor para você. Bom, aqui está o MetaTrader, né? Está aqui com o meu robôzinho operando. Se você apertar, vou até apertar não, vou apertar aqui, ó. Você vai em propriedades, com 1, e você vem aqui, ó. Mostrar separador dos períodos. Clicando nessa opção aqui, ó, você vai ter várias colunas agora. Estou no gráfico de M5, né? Cada divisória disso aqui, ó, é um dia, ó. Ó, esse aqui é um dia. Tudo o que aconteceu nesse meio aqui é um dia, certo? Vamos para o próximo dia ali, ó. No dia anterior. Onde foi? Ó. Então, a primeira coisa que eu faço no gráfico quando eu sou um Day Trader, eu perco e boto o separador de períodos. Por quê? Eu quero saber me localizar aonde que eu estou. Veja, ó. O mercado, ele acabou de abrir, né? No caso, faz algumas horas. Esse aqui, ó, é o pior horário para estar operando. Entre as 5 e as 21. Ó, você pode ver que sempre nesse momento aqui, ó, ele dá uma lateralização. Porque o mercado, ele fica com baixa liquidez nesse momento. Ó. Ó, raras, ó, claro que existem exceções, né? Raros momentos, ó, que o mercado, ele resolve andar descrito. Mas, por via de régua, seria assim. E veja aqui, ó, durante o dia, ele tem uns movimentos, ó, bem fortes. Você está vendo? Esses horários aqui, ó, que você pode estar operando. Que é o horário de Londres, o horário de Nova York. Mas como é que eu faço para saber qual que é o melhor horário? Ou seja, ajustado com o nosso horário de Brasília. Porque você pode ver, ó, aqui embaixo no canto. Ó, aqui embaixo, deixa eu pegar aqui o programinha aqui, só um momento. Olha só, como você pode ver, aqui embaixo, ele está mostrando um horário meio estranho, ó. Está ali 2 e 20 nesse momento. O que significa? Que na corretora, esse aqui é o momento zero. Porque ela é baseada no Greenwich mais 2, aí tem os critérios das corretoras, né? Mas você pode ver, ó, que aqui começa zero e vai indo. Ou seja, desde quando o mercado abriu até agora, já se passou 3 horas, né? Aqui, vai atualizar ainda a vela, ele abriu 18, 19, 20, 21, 3 horas, é. Passou 3 horas desde que o mercado abriu. Mas nós estamos aqui 21 horas, ou seja, é 9 horas para nós. Então, pessoal, eu vou te mostrar um site que eu separei aqui, ó. É o chamado Forex Markets Oros. Você pode procurar no Google ali e vai entrar nesse site aqui, ó. Olha só, pessoal. Você vai ter essa tabelinha aqui, ó. Você está vendo? Primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte. Olhar esse horário aqui, ó. Veja que está mostrando 8 e 20, mas na verdade, para mim, é 9 e 20. Então, você tem que achar, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar qual que é o seu tempo. Ou seja, o horário tem que estar batendo com a sua cidade. Então, você vai procurar aqui, ó, o mapa, né, os horários aqui, que mais que se adecte, que chega perto da sua cidade. Por exemplo, não vai ter a minha cidade aqui, mas vai ter, ó, América. Vamos procurar alguma coisa aí pelo Brasil. Ó, Argentina. Ó, aqui, ó, São Paulo. Ó, São Paulo, eu dou um gol. Ó, veja que ele já botou para 9 e 21. Ou seja, ó, 9 e 21 aqui, 9 e 21 no horário. Opa, eu achei o tempo que eu quero. Beleza, o que eu faço agora? Eu percebi que aqui tem um calendário, ó. Se eu quero operar o horário de Londres, atualmente ele está abrindo entre as 4 até meio-dia. Ou seja, então, entre as 4, depois das 9 vai abrir Nova York e Nova York fica aberto até as 17. Ou seja, se eu quero operar somente no horário de Londres, quando o mercado europeu está aberto, é das 4 ao meio-dia. Você tem que se atentar que existem os horários de verão. Por isso que você sempre tem que estar atualizando aqui, ó. Esse horário que está aqui, ó, esse horário aqui tem que estar no horário que está no seu computador. Ou seja, na sua cidade, né? Óbvio. Então, pessoal, isso é o que ninguém fala. Você quer operar o horário de Londres, mas olhando aqui na plataforma você não sabe qual vai ser esse horário. Então, pessoal, esse vídeo é para ensinar você a usar esse site aqui, ó. Outra coisa legal também de site é que você pode, ó, abrir uma nova guia. Ó que legal. E você pode estar levando para onde você quiser esse quadradinho aqui, ó. É muito legal, é você ficar de olho. Então, pessoal, olha só que interessante site aqui, né? Está me dizendo que, ó, eu configurei o horário, certo? Configurei o horário aqui, ou seja, eu não preciso mais olhar para aquele horário lá da plataforma. Eu olho somente para cá, ó. Eu sei que as 4 horas aqui do meu horário, ou seja, 4 horas da manhã até meio-dia, Londres vai estar aberto. Esse site aqui, ó, forexmarkethours.com é o site que eu indico. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, pessoal, essas coisas muitos traders não explicam para as pessoas. Eles só falam, ah, você tem que operar o horário de Londres. Mas daí a pessoa vai ver na plataforma, vê um horário e acha que Londres está abrindo agora. Por exemplo, olheu, estamos usando as 4 horas, que é daqui 2 horas, acha que vai estar operando Londres e não vai estar. Você tem que ir lá, porque você tem que saber que lá na Europa eles estão umas 5 horas na nossa frente. Como é que Londres vai estar aberto agora, tipo, se agora é meia-noite, lá em Londres, por exemplo, um pouco mais. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo que eu quis fazer hoje. Espero que você tenha gostado. E é nóis! Valeu!